E olha só, logo pela manhã, como parte das atividades de comemoração do aniversário de Ribeirão Preto, teve a inauguração da nova Maria Fumaça. A locomotiva que foi restaurada agora está em exposição no Parque Maurílio Biagi. O Guilherme Campos foi até lá e nós vamos ver a reportagem agora. Põe no ar. A Maria Fumaça de Ribeirão Preto agora vai ficar exposta aqui na mini estação Luiz Henrique Pasqualim, que fica no Parque Maurílio Biagi. A inauguração aconteceu nesta segunda-feira, aniversário de Ribeirão Preto. A inauguração contou com a participação do prefeito Duarte Nogueira, os secretários do governo municipal, vereadores e a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. A estrutura onde vai ficar a Maria Fumaça custou cerca de 500 mil reais. A locomotiva vai ficar em local coberto e assim a Maria Fumaça não vai ficar mais no sol nem na chuva. A estrutura remete a uma mini estação ferroviária com espaço para visitação da população. Segundo a Secretaria de Cultura, o local e a estrutura para receber a Maria Fumaça foram decididos entre Ministério Público Federal, Prefeitura e associações de preservação do patrimônio histórico. É uma satisfação enorme servir ao meu município, à minha população. Mais do que entregar um presente, nós estamos entregando pertencimento. As pessoas vão poder fazer parte da estação ferroviária Luiz Pascoalim e contemplar a locomotiva Amália número 12. Aqueles que andaram na locomotiva vão relembrar. Aqueles que viram ela ali na Praça Chimite, até os que viram ela ser deteriorada pelo tempo. E assim mostrar para as novas gerações o quão importante é proteger e preservar um patrimônio histórico e cultural como esse. A restauração da Maria Fumaça foi feita pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária que custou cerca de 750 mil reais. Todos os componentes foram restaurados ou substituídos quando não foi possível a recuperação. O trabalho foi acompanhado por um profissional especializado em patrimônio cultural e ferroviário. A Maria Fumaça foi fabricada na Alemanha em 1912 e servia para escoar a produção de café da região até o Porto de Santos, no início do século passado. A Maria Fumaça Amália é tombada pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto e recebeu esse nome por causa da usina que pertencia antes de ser doada ao município. Antes da restauração, a locomotiva estava exposta na Praça Francisco Chimite, no centro da cidade, e servia de abrigo para moradores. Estava pichada e teve peças furtadas. Depois de voltar para Ribeirão em uma segunda etapa, vai ser possível que a locomotiva volte a funcionar para criar um passeio de trem no futuro, seguindo um roteiro turístico partindo de Ribeirão Preto. Ela está pronta para isso. Ela está toda reformada. Ela pode, com alguns ajustes, reunir as condições necessárias para acender a caldeira, fazer a parte de pressão, encher de água e tocar os pistões que movem a locomotiva conforme a vinda da sua fábrica na Alemanha no século passado. Então, ela tem o vagão carvoeiro, que é o carvão que toca a caldeira, e pode ser engatado lá atrás, outras composições, numa eventualidade, a gente reunir as condições necessárias para fazer um trem turístico em um dos ramais desativados nas nossas ferrovias. Ficou muito bonito mesmo, né? Põe só mais um pouquinho as imagens aí para o pessoal acompanhar. Ficou linda a restauração dessa Maria Fumaça, e é claro que todo mundo está esperando aí o momento em que realmente ela vai poder fazer esse passeio ali, né? Colocar ela para funcionar de alguma forma. Realmente é um pedacinho da história, não só de Ribeirão Preto, mas da nossa região, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia muito ali na praça, ali para ver a Maria Fumaça, mas infelizmente com o tempo ela foi se deteriorando. Quando, como disse o Guilherme na reportagem, moradores de rua acabaram tomando conta ali da Maria Fumaça, e hoje a gente tem esse privilégio de ver a Maria Fumaça restaurada ali no Parque Maurílio Biagi. De acordo com a Secretaria da Cultura, as visitas guiadas à Maria Fumaça ainda não têm um horário definido, mas os visitantes que forem ali até o Parque Maurílio Biagi vão poder ver a locomotiva pelo lado de fora, ali da mini estação construída para abrigar a Maria Fumaça. Que legal, parabéns aí ao pessoal, né? A Prefeitura também que teve essa iniciativa, né? E quem fez essa restauração, ela ficou realmente muito, muito linda.